Tô num carro, passa outro carro Eu tô rodando, venho marginal Fechou o túnel, cuidado, tem doze Doze segundos pra pensar Antes do tiro, calibre doze Antes do tiro, que vai matar Vai acabar com os meus sonhos Passou o túnel, passou o medo Eu sigo em frente e não paro, não Me refugio na minha fé Eu fecho os olhos, vou na contramão E eu desvio de tudo que é ruim Eu me concentro numa solução Não vou fugir, não vou fugir Vou encarar a realidade então E é assim que faz um homem Quando está com medo De não ter nada, não ter ninguém De não ter nada, não ter ninguém E é assim que faz um homem Quando quer o poder Não pense em nada e nem ninguém Não pense em nada e nem ninguém Eu tô num carro, passa outro carro Eu tô rodando, vejo um sinal Um marginal, um assalto Fechou o túnel, cuidado, tem doze Doze segundos pra pensar Antes do tiro, calibre doze Antes do tiro, que vai matar Vai acabar com os meus sonhos Passou o túnel, passou o medo Eu sigo em frente e não paro, não Me refugio na minha fé Eu fecho os olhos, vou na contramão E eu desvio de tudo que é ruim Eu me concentro numa solução Não vou fugir, não vou fugir Vou encarar a realidade então E é assim que faz um homem Quando está com medo Não pense em nada e nem ninguém Não pense em nada e nem ninguém É assim que faz um homem Quando quer o poder Não pense em nada e nem ninguém Não pense em nada e nem ninguém Tudo, 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 tudo vai dar bem Tudo, 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 tudo vai dar bem Tudo, tudo, tudo vai dar bem Tudo, tudo, tudo vai dar bem Tudo, 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 tudo vai dar bem